E aí pessoal, bem-vindos a mais um vídeo Aqui é o Ria Pseul e vem trazendo mais um mod, esse mod se chama Battlefront Mink Então eu vou ensinar vocês a como baixar e instalar ele para a versão 1.5.1 Tá, vocês deixam aqui e clicam Clicam aqui no terceiro, onde que eu cliquei Aqui no ford vocês clicam aqui no penúltimo No primeiro ano Tá, vocês abrem seu porcentagem, app data, porcentagem, .minecrash, bin, minecrash, abrigoing, rar E vocês abram o mult e o minecrash forge, o meu já está aberto tudo Então você controla no minecrash forge e passa o minecrash jar Ainda não exclui a passameta inf, quando aparecer ali vocês deletem ela Deixa eu carregar aqui Deixa eu carregar aqui Tá, deixa eu fechar as minecrash forge Tá, carregou Delete a passameta info Delete a passameta info Deletou Já pode fechar Agora Agora de um install mode no mold Aqui de um não E quando carregar o mold Eu volto Pessoal Apareceu o que vocês vêm aqui e pronto O mold você está instalado Então Tchau, até a próxima Tchau Tchau Tchau